Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mano, que só na cara não enxergar nada, mano. Tô nem enxergando vocês na câmera, não tô enxergando nada. Hoje eu vou fazer aquele desafio do eu nunca, eu já, tá ligado? Só que vai ser diferente. Muita gente faz, que nem eu falei, eu nunca, tipo, eu nunca fiz, eu já fiz. Aqui vai ser diferente de tudo. Como a gente tá nessa baita casa nova, piscina, área de lazer, quartos, quartos presidenciais. E a gente tá morando aqui faz mais ou menos em cinco dias, né? Eu vou fazer um desafio que se chama, vou fazer, não vou fazer. Como funciona? Vamos supor assim, vou trazer uma menina pra casa, tipo, o meu quarto. Aí o cara vai responder, vou fazer. Se o outro vai, não vou fazer, tipo, não vou fazer. É tipo assim, só que são várias perguntas. Lembrando que quem mandou essas perguntas foi vocês mesmo. Que eu mandei lá no meu Instagram, pedi pra vocês comentarem a minha última foto. Então eu recolhi várias perguntas de vocês. Então, mano, se você não me segue no meu Instagram, mano, segue aqui, que é isso aqui, Renato, que é assim, YT, a gente é verificado. Mande sua pergunta lá na minha última foto agora, que quem sabe eu vou fazer um próximo vídeo, vou fazer a parte 2. E é bom que o seu Instagram vai ser divulgado aqui no meu próprio vídeo. Eu vou estar divulgando vocês, então manda a pergunta lá. Vem, bem bonito. Oi. Ó, você vai participar, ó, vai ter que responder tudo sinceramente, viu? Pode deixar aqui. Tá bom. Você também, viu, Roma? Eu vou ser sincero em tudo. Ah, mano, não sei não. Geralmente você sempre mente. Eu tô aqui pra desmentir. Chegou? Vamos responder? Tá pronto pra responder as perguntas polêmicas que mandaram? Tô com medo, né? Depende da pergunta, eu não vou responder, não. É, né? Tá preparado, né, Guim? Mano, tô preparado. Tá, vamos todo mundo sentar aqui, ó. Vamos sentar aqui perto da piscina, porque lá tá solto, tá estourando a câmera, tá ligado? Eu estou preparado. Vamos sentar aqui, então, aqui, ó. Eu estou preparado já, viu? Eu não, aí eu vou. Então demorou. Então vamos começar. Bom, rapaziada, então vamos começar. Primeiro de tudo, eu quero que vocês façam um juramento, vocês vão dizer sinceramente a verdade. Eu juro que eu só vou falar a verdade quando me convém. Lembra que se alguém mentir aqui, a gente sabe da verdadeira verdade. Aí a gente fala a verdade. É, a gente sabe a intenção de cada um. Então se você mentir, Roma, a gente vai... É, é, tem uma pergunta aqui pra você mesmo. Então vamos começar com uma pergunta polêmica, tá ligado? Rê Garcia FC3, no caso é um fã clube meu, perguntou se a gente vai jogar o tabuleiro hoje na casa. Bom, já vou deixar minha resposta aqui. Ninguém pode pedir ninguém. Não, você é louco. Tá ligado? Deixa eu ver a resposta de todo mundo. Eu não. Deixa eu ver. Eu não. Ó, me desculpa, cara, mas olha a minha resposta. Não vai, não vai. Mano, os meninos não querem que eu jogue o tabuleiro hoje. Pode jogar sozinho. Mas assim, eu jogo sozinho se precisar, na frente do quarto dos meninos ainda. Então eu vou jogar o tabuleiro hoje nessa casa, assim, eu quero ver o que tem aqui, tá ligado? Porque depois não vai pedir pra dormir junto comigo, não. Enfim, eu vou jogar, fiquem de boa. Não agora, espera um pouquinho. A segunda pergunta é, acessa o Renato Garcia, que é um fã clube meu também. Perguntou, vão fazer trollagens com os visitantes e moradores na casa nova? Agora eu quero ver se vai ser igual do hoje, viu? Um, dois, três, já! Alguém, eu não aí, por favor? Nossa, todo mundo. Todo mundo? Então vai virar guerra essa casa, moleque. Vai ter trollagem, então vai ter guerra, mano. Vai ter guerra. Pêutraço Luiz perguntou, vai ter o quarto mais bonito da casa? Vai ter, não tem já. O quarto mais bonito? É o meu. Mano, esse eu acho que nem eu vou, porque eu acho que é uma pergunta mais da casa nova mesmo. Sim, vai ter, galera. Eu vou dar um mês pros moleque aí ter o tempo, né, pra você decorar o seu quarto. Eu vou ter que fazer meu quarto mesmo, galera. Eu fico que mais me fudir, né? Fico mais que me fudir. Por quê? Porque, mano... Quarta gigante. É, mano, minha caminha fica assim lá no... Ô, te juro, eu me sinto solitário no meu quarto. Mano, eu sento assim no canto. Quer me chamar pra depilar? Eu fico assim... Mano, cabe. O Ega... Cadê eu colocar a cama do lado da sua? O Renato chega assim, ó... Então o Ega que tem o quarto, tem alguém aí? Então o Ega que responde, não. Mano, é muito grande. Então eu vou ter que contratar um decorador de interiores pra fazer o meu pai. Eu vou contratar um design. Designer. Enfim, mas vai ter sim. Eu tenho certeza que eu vou ganhar, né, mano? Tadinho, minhas pernas ainda doem. Ai, minhas costas, véi. Eu vou gravar assim. Vamos pra terceira. Tá casado? Vamos pra próxima pergunta. Renato Garcia, YT traço fãs, que também é um fã clube, mano. Fã clube capricha nas perguntas, mano. São as melhores. Vocês irão fazer muitos churrascos aqui na Casa Nova? Mano, é uma parada, tipo assim... É bem íntima, tá ligado? Porque quem fala o churrasco é o cara que puxa a frente. Verdade. Então vai, quem vai fazer churrasco aí, vai, joga. Um, dois, três, e vai. Eu vou comer só. Eu vou fazer. Eu vou. Eu vou. Eu não. Já vemos aqui que tem dois mãos de vaca aqui, ó. Dá a mão os mãos de vaca. Mano, isso não ajuda a comprar um refrigerante, galera. Um ref... É verdade ou não é? É verdade. É verdade. Eu tinha que ter que... Quem é mão de vaca, o Roma já faz assim, eu... O Gui, o Gui já... Dá a mão. Quando o Gui e o Roma dá a mão, é assim, como que dá a mão os dois? Não, como que dá? Não tem como. Não tem como dar a mão. Não encaixa, tá ligado? Enfim. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta. Você até assustou. A Maria Mariane Savanheque. Alguma coisa assim, mano. Tá aí, eu... Savanheque. É. Você pretende viajar futuramente para os Estados Unidos? Mano, aqui que tá, ó. Já tem algumas pessoas que já estão com o passaporte na mão. Essas pessoas, por favor, em 3, 2, 1, coloque na tela e agora... Não, eu vou colocar aqui, ó. Passaporte eu não tenho, mas eu quero. Enfim, vamos ver. Eu não. Eu tô com o passaporte. Ele não, eu não. Então, aqui. Então, abaixa os mãos aí. Os mãozinhos fechados. Nós três, galera, estamos pensando em ir para os Estados Unidos esse ano. Sabia não, velho. Porque... É, mas... Ah, sabia. Ah, não, sabia. Você falou pra tirar o passaporte? Eu falei pro Roma. Roma, tira o passaporte. Foi isso em dezembro de 2013. A gente tá em 2019 e nada, meu amigo. Então, a gente vai, nós três, fazer uma viagem para os Estados Unidos. Tomara, né? É. E vamos ver se vai dar certo. Agora, os bonitão, né? Não quer ir porque é muito caro. Eu tô indo atrás, tá? Eu tô correndo atrás. Então, vai correndo. Vamos para a próxima pergunta. Ah, próxima pergunta! Ah, meu pai! Até eu assistei aqui, velho. Renato Garcia, meu... Meu... Popotão. Ah, Popotão Grandão, é, meninão? Enfim, ela perguntou... Ah, meu Deus! Vamos trazer meninas para a casa nova? Ai, meu Deus! Meu Deus! Certo que tem que responder? Mano, eu vou responder sinceramente. Meninas. Meninas? Então, vamos abreviar. Vamos trazer contatinho pra casa? Contatinho? Vocês vão trazer? Vocês? Não, eu quero... Contatinho. Galera, eu sinceramente, eu vou deixar a minha resposta aqui, vai. Não, não. O preto. Tá oculta. Ah, mas eu só bugou até o celular aqui. Vai lá. Meu Deus. E quem mentir, eu vou desmentir aqui, ó. Em preto. Vai, eu vou. Então, vai, então. Não quero me falar nada sobre... Porque, galera, eu sou... Eu sou o único cara da casa... Mentira, você vai trazer menina. É um santo, é um santo. Ô, o Renato traz um monte de menina pra casa. Eu nunca vi. Ele traz a mãe dele, a irmã dele. Mano, ele traz um monte de menina. É, mano? A tia dele. Mano, não faz isso não. Meu coração tem disparo. É, mano. É verdade, ó. Eu vou trazer sim. Minha mãe, minha irmã. Vai, Roma. Eu quero ver o do Roma. Vai lá, ó. Vamos ver o do Roma. Vamos ver o do Roma. Vamos ver o do Roma. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, bom. Porque, galera... O Roma traz todo dia. Eu acho que você devia fazer sim. Já fiz. É. A pergunta era contatinhos, mano. Não, não. Não tem contato. Não, não. São caras sérias. Não, galera, ó. Sem bancada. O Renan... Ele fica vermelho, velho. O Renan... Me desculpa, velho. Eu vou... Se Deus ajudar a nós. O Renan tipo assim... Ô, nego, eu queria tanto namorar. Ah, mas eu não quero mais, não. Dá muito trabalho, velho. Dá muito trabalho. Não dá pra entender. Eu vou. Eu vou trazer sim. Minha namorada só. Aí, ó. Eu vou. Eu vou trazer sim a minha namorada. Eu também vou trazer minha mãe, minha irmã. Agora, esses dois lados aqui, ó. É o lado obscuro da casa. É o lado obscuro, galera. Eles são os piores. Eles são os piores. Eles que desandam essa casa aqui, entendeu? Vou contar contato. Mas, enfim... Ah, pra quem não sabe, existe uma regra aqui na casa, galera. Tipo, não pode trazer menina no meio de semana, né? Não, não pode. Ou assim, nem ninguém. Tipo, a não ser quem trabalha aqui. A gente não traz meninas. Porque é uma casa de homem, galera. Tipo, no meio da semana, você vê o Renan vindo de cueca, descer na escada. Ele tá pelado, gente. E aí a gente não traz meninas. Porque é uma casa de homem. Mas, no meio de semana, você pode trazer sua namorada, né? Seu contatinho que pode virar sua futura namorada. Só não vai... É isso aí. Vai perder o foco, né? Vamos, 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 vamos. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Parece um apresentador de TV. Andressa Traço Melo perguntou. Já pensaram em algum nome para casa? Mano, ele não pensou. Já tem o nome da casa. É Hunters. Mansão Hunters. Escreve o nome que é editor. Mansão Hunters, Mike. É o que significa Hunters? Significa caçadores, tá ligado? Tipo assim, temos... Eu tenho o meu quadro caçador de lenda, que é nossas lendas. Mas a gente precisa de um nome formal. Então é Hunters. É caçadores? É caçadores. Pra mim que era bonitos. Bonitos e lindos. É perfundão. Vamos para a próxima pergunta. Cleiton MDS perguntou. Nossa, você não vem aí, Léo? Ah, eu gosto. Vem no meio. Nossa. Vem no meio? Não, não. Vem no meio. Ah, tá. Caraca. Por isso que não vem menino na casa? Vai para a direita, Léo. A gente tem um aos outros. Não, Léo. O Léo vai muito para a direita. Aqui, vai para a esquerda. Põe aqui para cima. Aí, vem aí, Léo. Vai para a minha pergunta. Não, calma aí, não. Vai, Léo. Aqui? Isso. Mas tá com sarna? Vai, Léo. Mexa a perninha. Mexa a perninha. Continua. 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 Vai, Léo. E vamos para a próxima pergunta. O Creito.mds perguntou. Vai fazer um quartinho só para os caçadores de lendas nesta mansão? Acho que ninguém precisa responder essa pergunta. Eu vou fazer sim. Vai ter um quartinho só para os caçadores de lendas. Vai ter armas, vai ter pistolas, coletes. Onde a gente guarda a nossa tralha, tá ligado? Eu não vou fazer, não. É, eu, eu vou fazer, eu vou fazer. Agora uma pergunta que eu acho que eu vou pegar alguns caras aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Maria Paula Dias ST perguntou. Vamos chamar minha namorada para morar comigo? Eita. Essa pergunta é a mais fácil que tem. Um, dois, três e... Minha namorada vai me bater. Nossa, eu mudei no último segundo. Uhul. Opa, peraí. Cozinha. Cozinha, Léo. Não tem essa, Léo. Não pode. Nossa, que... Mas é morar só no final de semana. A regra está dizendo de dia de semana, até porque ela é estuda. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver, qual que foi a sua resposta, Roma? A minha? Ah, mentira. O contatinho do Roma mais dorme aqui no que... Que a gente? É? Eu estou lá na casa da minha mãe e o contatinho do Roma está aqui. Uma vez o Roma, ele sumiu por uma semana, mano. Ele sumiu por uma semana. Alguém viu o Roma? Ninguém viu. Depois de uma semana saiu ele e o contatinho dele assim, ó. No quarto. Estou vivo. Vamos ficar cinco dias sem comer e sem beber. Eu acho que ele só desce de madrugada. Vamos para a próxima pergunta. Corta, corta o principal. Vamos para a próxima pergunta. RegarCypt, um fã-clube, também perguntou. Vamos pular do telhado para a piscina, se der, qualquer dia desses? O assócio tirou um paraquê, né? O assócio tirou um paraquê, porque ele está muito longe, galera. Não tem como. Tem como pular do coqueiro. Não tem como. É, mas... Isso é tirolesa. É, mas tirolesa. Isso é verdade, Lu. Isso aqui é a dona da casa que quebra nóis e a tirolesa. É, não vamos. Então, não, não vamos pular do telhado. Não tem como. Eu tenho coragem de pular da sacada em uma cama elástica. Você está maluco, velho. Eu acho. Eu vou. Vou o quê? Vamos para a próxima pergunta. O que está acontecendo nesse quadro? Eu não entendi nada mais. É, parece apresentação de TV. E Vina Silva perguntou. Vamos fazer festinhas? Tipo, muitas... Vamos fazer festinhas. Mano... Festinhas de qual sentido? Tipo assim, festinhas, tá ligado? Uma social e tal. Uma festinha igual a gente fez no final de semana, que veio os nossos pais. Tudo. É, isso aí. É, isso aí. Você imagina? É, eu vou. Eu vou. Eu vou. Se for com os pais, sim. É. Mas para trazer mais gente, não dá. Mas mais gente aqui não dá. Não dá para a gente trazer moto, amigos. Porque se aqui não vai fazer muita bagunça, a gente é expulso do barco. Porque aqui é tipo um condomínio, tá ligado? É tipo um condomínio meio que quase fechado, né mano? É o condomínio aqui. Então se tiver barulho, a gente corre o risco de ser expulso e ser multado e ter processo. Enfim, e ir embora. Então eu não quero perder essa casa. Eu também não. E vocês não querem isso também, né? Então vamos fazer festinha, mas naquele, né? Aquela... Será que a gente vai fazer? Bastante festa em chácaras, tá ligado? Tipo, isso eu estava até pensando. É, é melhor. Porque a gente pode fazer o rolê que a gente quiser, o barulho que a gente quiser e a gente não pode ser expulso da chácar, que é nosso, né? É, já era. Mano, eu acho que essa foi a sua pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta polêmica? Alguém... Vamos assim, cada um cria uma pergunta aí pra finalizar o vídeo. Tá bom. Ó, eu tenho aqui uma pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta, ó. Eu namoro, o Gui namora... Pra casa inteira, né? É, tipo a... Hã? Hã? Não entendi. A pergunta é pra casa inteira. É, pergunta é pra casa inteira. Ó, eu namoro, o Gui namora... Não, a pergunta é específica pra você. Por quê, pra mim? A específica é pra você. Ué? Porque você é o mais calhado dessa casa, ó. Eu quero fazer uma pergunta pra você. O mais calhado? Não, você podia falar o que eu podia fazer uma pergunta. Eu tô fazendo a pergunta pra você. Seguinte, o Renan, ele vai morrer solteiro. Ele não vai morrer. Ninguém quer o Renan. Quando ele acha a pessoa certa, ele tá na foto. O Roma, já já ele vai apresentar a namorada dele nova no canal. Se o vídeo já não tiver editado e pronto. Ele já tá com o contatinho incerto. E você, meu amigo? Quando? Quando a apresentação da namorada no canal? Quando você vai arranjar uma namorada? Ô, Léo, quando uma baleia cai na areia, encalha, não tem como tirar mais ela. Você é baleia? A baleia é você? Não, mano. É só uma pergunta que todo mundo me faz no Instagram. Quando dia que disse eu ia ter uma namorada? Tipo, antigamente eu tinha uma namorada, só que eu não trazia ela no canal, tá ligado? Porque até minha mãe, às vezes, eu tento não trazer no canal, porque querendo uma pessoa fica muito exposta, mano. É verdade. Fica muito exposta. E eu tenho medo de muitas coisas, tá ligado? Tem gente que acha que não é milionário, que não é muito rico. A pessoa só oquestra a sua namorada? É, eu tenho esses medos, tá ligado? Eu tô dando ideia. Eu tenho medo de, tipo assim, tipo o Renan. O Renan conheceu a menina há cinco dias, não sei se você já posta no canal. Eu sou iludido, velho. É, ele é iludido. Não, ele apaixona todo dia, velho. Ele vê uma menina no Instagram ali, nossa, mano, tô apaixonado por essa menina. Aí ele vai lá e edita um vídeo, aí ele volta no celular ali, nossa, tô apaixonado. Tipo, ele esqueceu que tinha apaixonado e voltou. Então, assim, e aí eles terminam depois de dez dias. Como que fica, tá ligado? Aí ele posta um vídeo assim, terminei com a minha namorada. É, então, mas daí sai na mídia que você era um cara ruim, enfim. É uma parada muito delicada, mas assim. Pessoal, né, mano? É uma parada muito pessoal de namorar, tá ligado? Muito. Vai ou não vai, sim? Eu... Não, peraí, ó. Ele tá dando desculpa a pouco. Deixa eu falar, a gente tá lá agora. E não é mostrar no canal que vai mostrar o seu amor pela pessoa, tá ligado? Não, não é isso, eu não sei se tem namorado, não sei ou não. Mas acho que isso não interfere, tá ligado? É mais o respeito e tal. Mas é a pergunta que não quer calar. Se eu vou arrumar namorado esse ano, esse ano, sim ou não? É. Mano, eu não sei, velho. Depende do destino. O destino tem algo guardado pra mim, sabe? Rapaziada, faz o seguinte. Eu tenho me guardado há tanto tempo e... E acho que no momento sério. Tá cheio de aranha aí, dentro de sabouco. Sabouco, dentro de tá cheio de aranha. Mano, eu nunca vi o Renato beijando na vida, sabia? Mano, você tá beijando? Eu vou ensinar você. Beijo. Não, ó, você só fazia assim, ó. Crendo, velho. Não faz isso, gente. Não faz isso. Sabe falar como o estado civil já, mano? Segura na mão de Deus. Existem dois tipos de cara. O cara que gosta de festa, balada, pegar vários. E tem cara que gosta de amor, de romance. Eu. Eu. Eu sou deles, então... Como é que é o seu amor de romance? Calma, mano. Se der certo esse ano, quem sabe, Anos? Quem sabe? Vai dar, velho. Hã? Vai dar um tempo. Meu Deus. Tá, vamos para a próxima pergunta. Vai, quem tem outra pergunta? A minha pergunta é boa, né? Não, não. Cada um tem que fazer uma pergunta, vai. Deixa eu não ser, não. Crie uma pergunta aí, vai. Eu quero fazer uma pergunta para todo mundo, mano. Porque todo mundo tem celular aqui. Todo mundo tem seus contatos, suas namoradas e tal. Não sei o que. E dali coisa. Só tem uma só. Não, assim. Cada um tem uma namorada só. Eu não ou eu vou mandar um nude para alguma delas. O que que... É, o meu maravão da mudada? Você tá maluco? Não sei. Se vocês não devem, vocês falam. Eu não. Eu não, mano. Não curto suas paradas. Se eu vou, você não vou. Não curto suas paradas. Não, não. Eu não. Eu não curto. Eu não. Ai, quase que quebrei o pescoço aqui. Não entendi nada essa pergunta. Eu não. Ué, 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 leu. Ah, eu vou. Eu não. É igual o Charles. Vai, faz essa pergunta aí. Tá, minha pergunta também é para todo mundo, mano. Todo mundo fica perguntando se a gente vai fazer uma sala de jogos, velho. Agora eu não sei, mano. Tem que ver com isso. Vai, mano. É um orçamento caro, mas... Vamos dar uma segurada, na mão de Deus, porque aqui tá bem caro no comecinho pra gente. Vamos dar... Vamos dar... Mas queria tanto. É, mas uma sala de jogos aqui vai uns 30 mil reais. Mas um pebolinzinho... Não, a gente não precisa começar já com 30 mil reais. Um pebolinzinho. Não, demorou. Vai ter, vai ter. Então vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. Eu vou aqui, ó. Eu vou. A gente já... Tá, Guilherme, falta você. Vai ter campeonato de drift. Na casa? Na casa? Vai ter. Ah, não. Simulador de drift. Vai ter. E eu vou participar. Eu vou. Simulador? Eu vou. Simulador de spada. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter. Rapaziada, é isso, né? Eu vou ter mais com isso. Nem falta eu perguntar, né? É verdade. Pergunta de ser. Eu tava pensando em subir pra você. Rapaziada, valeu. Ah? Vocês querem uma polêmica? Uma polêmica. Uma polêmica. Uma polêmica. Vai, tipo um nude. Exato. Não vazou porque não tem. É, não tem. Tá de dedo. Não liga pra ele não, gente. Mano, eu não tenho nenhuma pergunta. Não, a polêmica. Vai, pergunta. Mano, você já viu? Você já viu sua mãe pelada? Já viu? Já viu? Já viu? Todo mundo, vai. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Eu já. Eu já, eu já. Já viu sua mãe pelada? Já viu sua mãe pelada? Quando eu era criança eu mamava ou minha mãe? Não sei não, não sei não. É que não deu, velho. Não, eu mamava e a diana é mamadeira. Eu mamava no pai dele, né? Ele, né? Meu amor, eu não sei. Chega, chega, chega. Oi, Enan. Fica quieto, velho. Cala a boca aí. Ah, as minhas perguntas são as melhores. É, só, mano. O Léo meio que me estruturou na pergunta dele. Acabou comigo. Me chamou de encalhado. Mas tenho fé que esse ano, não sei. Não sei. Eu acho que você consegue. Já baixou o Tinder? Tem aquele bagulho. Para, eu não quero ninguém. Tipo, eu não quero vados. Ué, eu vou criar um vídeo para você. Pegar só que eu quero gravar. Procurando uma nova namorada para o Renato. Sai, eu não quero. Para. Mãe, comenta aí quem quer participar. Sai, para. Mano, vai dar certo isso aí. Eu não quero falar nada. Meus amigos estão zoando, tá? Não levem a sério o que estão falando. Mas essa parte de vida particular, eu gosto de deixar bastante em off, mano. Tipo, muito em off. Mais um dia. Quem sabe? Quem sabe? Mas é isso aí, mano. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nós. Fui. Tchau, tchau.